Vem que coisa linda, meu amigo Capital da trilha, papai Opa, segura, macho Ô, Edson, sai com o lama aí, velho Edson caiu na vala aqui, meu patrão Ó, pra quem? Ô, coisa linda Ligou o bloqueio aqui, agora eu vou apertar esse botão aqui, ó Pra dar força total pra trás Fala, meus amigos, o palco é Vitória de Santantão Estamos aqui, choveu muito na região Três quadriciclos Vamos tentar concluir uma trilha que a gente não concluiu Então tá aqui, ó Três quadriciclos, mil cilindradas, papai Dois canães e um CFMoto Se liga aí, que o pau vai cantar O palco é Vitória E agora a gente vai fazê-la de canto a canto, papai Turma do quadriciclo, maior canal do Brasil Chama na pressão Chama, chama, chama Chama, chama Ô, senhora, papai Vamos nessa O chão tá molhado Aí Tem nem tamanho Vê o tamanho desse menino aqui, véi Vê o tamanho desse menino Me dando banho De menor De menor Me dando banho Me dá pra aqui Me dando banho É mal Tua mãe sabe que tu tá aqui, sabe? Sabe, não fica atrás não com o senhor de levar banho Aqui começam as lamas, papai Bora, Edson, bora, Edson Dá-lhe com força, pai Então Deixa eu ligar o bloqueio aqui Pra botar a força total Vou ligar Eu liguei o bloqueio aqui, ó Ligou o bloqueio aqui Agora eu vou apertar esse botão aqui, ó Pra dar a força total pra trás Olha Vamos embora L Bloqueio e Vai não Cepou, pai Cepou, patrão Olha pra isso Olha Cepou, patrão Cepou, patrão Pronto É pressão, papai Isso é turma do quadriciclo Agora a gente vai ter que procurar uma rota alternativa Porque aqui no GPS, ó Ele vai e sobe aqui e vai sair aqui em cima A gente vai tentar voltar por aqui Por baixo pra tentar achar a rota Vamos nessa Tivemos que pegar a rota alternativa A gente subiu aqui o morro Na verdade a gente iria fazer a volta por cima Mas sairia aqui Aqui a gente já volta pra trilha de novo E vamos embora Agora tudo isso Por causa do GPS, bicho Impressionante Aqui eu diminuo o zoom Vejo a rota marcada E vou tentando localizar aqui Não sei se dá pra ver Mas Tá marcada aqui, ó A gente A rota seria por aqui E a gente chegou por aqui Assim, ó Cruzou aqui agora É top GPS é show Dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Vamos nessa Riachozinho aí pra gente passar Vê se é fundo, viu Vai, vai Vai Dá-lhe Aqui eu deixei de frente Oh, coisa linda É show, papai É cacete É bom demais, Júnior É pau Olha a bronca Vamos ver aqui Passar aqui de lado Olha Vamos ver Vou botar em L aqui, ó Ah, vai Vai, vai Vai, vai Ó a bronca aqui, ó Aí, olha onde caiu aqui, ó Vamos ver aqui Ah, miserável O baixinho tá tirando a onda, viu Tá arregaçando tudo Tá me melando todinho, safado Vou dar um banho nele Olha a bronca Olha a bronca Vai, Edson Ó, pai Vem Ó o piloto Nutella Bora, bora Chama Olha a praia Que bronca Vai Bota a unha Ei, bota pra cá, ó Bota pra cá, ó Aê Ai, sim, viu Vai Ó, pai Ó o banho Ó o banho Tá doido, velho Tem que limpar esse radiador Vamos embora 4x4 Coisa linda, papai Ó o banho Ó pra cá O estado do 4 ciclos Ó pra aí Isso aí é o que dá Ficar atrás de Edson Ó aí, Edson Tô ocupado Isso aqui, ó haha atolei aí você pensa que mil não atola né se fosse mil três mil cilindradas aqui ó ó pra quem vê o tamanho da bronca sepou aqui ó ó setado ó aí ó é bronca papai é ó ó ó Tá doido Ó pra aí Pressão, viu? Doideira, meu amigo Tá doido Tu me autolada Só saiu puxada, pai O baixinho tá tirando onda, viu? Tá arregaçando tudo Tá me melando todinho, safado Vou dar um banho nele Eita Foi mal, foi mal Quando eu vi que tu ia bater atrás de mim Eu acelerei Foi mal, foi mal É papai, hein? Miserável Miserável Trilha, papai Aí, ó Ó, riqueza Será que tem lama? Será que tem lama? Ó o Renegade Ó, Edson Tá com lama aí, velho? Parece que o velho pegou a laminha Tuba no quadriciclo O maior canal do Brasil É papai, papai Eita Eita, coisa linda Eita, coisa linda, papai O quadriciclo Vai de lado Ó, ó Ó, ó Meu Deus do céu Isso é lindo Ó Ó, ó Uhul Capital da trilha Capital da trilha, papai Chegamos na capital da trilha, papai Ó Será que tem lama? Será que tem lama? Ó pra aí Paramos aqui Paramos aqui na capital da trilha Vamos comer aqui agora O melhor calento da região Aí, turma do quadriciclo O maior canal do Brasil Se liga aí Se inscreve aqui Rumo a 100 mil inscritos no canal Chama Vem comigo Estamos saindo da capital da trilha, papai Isso é capital da trilha Uhul É papai É papai É pressão, papai Ó pra isso Isso é primavera É capital da trilha Ai Olha a bronca aí Vai, chama Olha Tá doido, jogador Que banho de lama, velho Ó miserável Vai, ó Edson Caiu na vala aqui, meu patrão Vamos puxá-la aqui agora Tô com o quadriciclo Vai, Edson Ó Edson Gira a direção todinha pra esquerda Vê se Bora, bora Aê, aê Aê Freia, freia, freia Pronto Vamos simbora Toma parou pra ajudar aí também Meu irmão, obrigado, viu O guidão puxou sozinho Todinho Aí tu caiu na vala E a gente já tava lá na BR na frente E a gente sentiu falta de Edson E voltou Graças a Deus que Né Vamos simbora Bora nessa Vamos simbora Tá chegando ao finalzinho da trilha Fala, meus amigos Chegamos ao fim aqui da trilha Chegamos indo no posto Nossos carros já estão aqui Olha a situação Do quadriciclo Olha pra isso Olha pra isso Que coisa linda Ó aqui, ó Quadriciclo do meu amigo Edson Meu amigo Alexandre Graças a Deus Vocês viram aí Edson caiu numa vala O quadriciclo aqui Do nada puxou a direção elétrica Pra direita Ele caiu na vala A gente sentiu falta dele Voltou E tava ele lá Graças a Deus Não aconteceu nada Tava devagar Mas fica um alerta aí também Use sempre Equipamento de segurança Proteção Sempre em primeiro lugar Beleza? Muito obrigado Meu amigo Edson Meu amigo mascote da batata Alexandre Tamo junto e misturado Obrigado a você Que assistiu esse vídeo Até aqui Vamos com tudo Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclos Do Brasil Rumo a 100 mil inscritos No canal É pau pra paixão E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti